Olá meus Rafitas! E aí, tudo certinho com vocês? Espero muito que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a decoração hoje do bolo vai ser de chantilly, então gente, um bolo maravilhindo, muito fofo mesmo e eu amei fazer. Gente, nessa primeira vasilha que eu mostrei a vocês, até que é o bolo da minha batedeira, né? Eu bati ali um litro de chantilly, coloquei três colheres bem cheia de leitininho e coloquei menos da metade, um pouco de uma caixinha de leite condensado. Na próxima vez eu explico direitinho como é que eu faço meu chantilly a vocês, tá bom? Esse aí é um bolo 20 por 10 de altura, tá gente? Ele é massa de chocolate com recheio de coco. Então gente, eu vou fazer uma decoraçãozinha babado nesse bolo que eu amei, gente, perfeição! Como simples, eu começo a blindar meu bolo com o próprio chantilly, gente, eu tenho esse costume. Às vezes a decoração nem pede, mas eu tenho esse costume, então vamos de costume mesmo! E fiz aí minha pré-camadazinha aí, lindinha, maravilhosa! E agora eu peguei o meu chantilly, bem molinho, tá gente? Ele tem que estar bem lisinho, bem perfeitinho. E coloquei na minha manga de confeitar, né gente, pra aplicar aí nas laterais do meu bolo, ó! Fui aplicando assim perfeitamente, sem deixar buraco, porque fica melhor quando vocês forem alisar o bolo, tá bom? O chantilly aí eu não tingi com cor nenhuma, tá? Como vocês estão vendo, mas eu vou usar a bombinha com o pó rosa, prestem atenção, com o pó rosa aveludado da Mix e o pó dourado da FAB, tá bom? Então gravem aí, certo? E o álcool de cereais da FAB, beleza? Depois em outro vídeo eu mostro direitinho a vocês como é a proporção de álcool pra o pó, tá gente? Nesse vídeo eu não vou mostrar mais a decoração, porque eu fiquei apaixonada por essa decoração, gente, me encantou bastante! Pronto, gente, aí eu fui colocando aí, depositando o meu chantilly em todo o bolo, tá? Pra depois eu passar a espátula e alisar e deixar ele bem lisinho, o máximo que eu consigo. Gente, uma pausazinha pra chamar vocês pra me seguirem lá no meu Instagram, vou deixar aí no box de informações, quero todo mundo indo lá, viu gente? Não quero, desculpa, todo mundo indo lá no meu Instagram agora! Gente, vamos lá também participar do grupo no Face, Rafa Doce com Amor, pra vocês trocarem experiências, tá bem legal lá, tá? Vamos chegar aí no nosso primeiro K, 1K, né? Lá no grupo no Face, então corre lá, tá? Rafa Doce com Amor! Gente, não esquece também do like do meu vídeo, por favor, ajuda bastante na divulgação, se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? Vocês viram aí, depositei todo o chantilly, peguei minha espatulazinha da Bluestar e comecei a alisar todo o meu bolo, gente, pode ser qualquer espatulazinha, tá? Eu tô acostumado com essa Bluestar, ela é bem levinha, eu amei! Gente, desculpa se eu tô falando rápido, porque é o meu jeito de falar, tá? Pronto, gente, ó, vi aí algumas falhas no chantininho, né? Então, vim e coloquei mais chantininho, porque não pode ficar nem um buraquinho, tem que ficar bem uniforme, tá bom? Então, quando vocês verem alguma brechinha, vem com um pouquinho do chantininho, passa de novo, depois passa a espátula e fica perfeito! É o passe de mágica, plim! Vocês estão vendo? Pronto, gente, nessa bombinha eu já coloquei meu álcool de cereais e da FAB, tá? E coloquei um pouquinho de pó dourado da FAB também. Na metade do bolo, aí no meio do bolo, a gente vai pintar todinho de dourado, gente, olha que coisa mais linda! Perfeição, né? Então, pinta todinho, vocês estão vendo que eu faço movimento de vai e vem com minha mão, né? Que é pra não concentrar a pintura em um canto só, é pra ficar bem bonitinho assim mesmo. E agora fiz a mesma coisa com pó rosa veludado da Mix, coloquei o álcoolzinho de cereais e pronto, né, gente? E fui aí borrifando nessa parte de baixo, entendeu? E intercalando aí um pouquinho na parte dourada pra não ficar uma marcação muito profunda, né, gente? Aí eu marquei, marquei não, né, gente? Fui colocando a cozinha, vê que babado, que coisa mais fofa, gente! Vê se não merece like! Então, gente, ó, ficou assim. Aí o que acontece, agora a gente vai ter que limpar a bandejinha, né, porque melar tudo quando a gente começa a pintar, né? E eu confesso, gente, que eu gosto muito dessas bandejinhas assim, que é tipo laminada, né? Porque sai bem mais fácil. Um paninho úmidozinho, uma toalhinha, papel toalha no caso, né, e no instante sai, gente. Eu amo, amo essas bandejinhas. Então, gente, aí no rodapé do meu bolo, eu fui colocando aquelas bolinhas douradas, né? Eu mesmo, eu comprei já, elas pintadinhas assim de dourada, mas vocês podem comprar também as bolinhas e pintar, tá? Se eu não me engano, é Chocobol o nome da bolinha que você compra e pinta com o pozinho dourado, né? Só o pozinho mesmo, coloca lá na sacolinha, chacoalha e fica assim lindinha. Coloquei aí, gente, no rodapé do meu bolo todinho e deixei um espacozinho onde iam ficar essas flores de papel, gente. Lindo, lindo, lindo. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando como faz essas flores de papel. Esse topo não foi eu que fiz, tá, gente? Esse topo aí, se vocês quiserem saber, vão lá no meu Instagram que eu dou o contato da pessoa. Ela é ótima! Gente, coloquei pra brilhantar esse bolo. Coloquei essas borboletas que deram um charme. Minha, gente, vocês não têm noção de como esse bolo ficou lindo. Eu fiquei morrendo de amores. Quando eu entreguei a cliente, a cliente ficou morrendo de amores. Gente, ficou muito fofo mesmo, né? Aí coloquei aí essas borboletinhas vazadas que também é a pessoa que faz o topo, tá? Que você encomenda lá e ela manda tudo certinho pra vocês. E coloquei o nome da aniversariante, né? Coloquei as três florzinhas. Que fofo, gente. Eu amei esse bolo. Então, gente, vê que lindo. Ainda teve umas folhinhas douradinhas que ela mandou também. E eu saí colocando assim no bolo, né? E ficou lindo, gente. Olha que perfeição, né? Faltou a idade. Vou colocar agora a idade da aniversariante. Tá? Vê, gente, que lindo. Eu acho que é uma máquina que ela faz isso daí, tá, gente? Uma máquina porque sai tudo muito perfeitinho. Então, eu saí aí ajeitando tudinho, né, gente? E agora eu vou mostrar a vocês a belezura do bolo. Como ficou, gente. Sim, gente, na parte de cima aí do bolo, eu usei aquele pincelzinho de silicone que eu sempre uso. Porque, assim, eu não sei alisar muito bem o bolo. Aí ficou ótimo assim. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. 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 Tchau.